Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo Coceira, eu sou orientador artístico da Oficina de Danças Urbanas na Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. Neste vídeo de número 12, nós iremos fazer um aquecimento e um alongamento. Aproveite e divirta-se! Boa aula e até a próxima! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí 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 E aí